O segredo é meu irmão, a verdade não existe vida, a imaginação O sol é uma imagem que dá respiração, o olhar é um novo que apresenta a solução Eles são os filhos que me perdoem a ação, a gente tem um novo que me perdoem a ação O olhar é um novo que me perdoem a ação, o olhar é um novo que me perdoem a ação Ela é boa pra mim, ela é boa pra você, ela é boa pra todos nós Fala aí, ó, tá bom? Em um jeito de atividade, paixão e criatividade Novo tempo dessa liberdade Todos os lugares passam de especial De uma forma sem igual, em perigo e cantar Eu me perdoem a ação Todos, vamos viajar Seguir por essa estrada O melhor da viagem é O próximo e o cheiro lá Todos, vamos viajar Seguir por essa estrada O melhor da viagem é O próximo e o cheiro lá O que? O que? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai